Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o primeiro episódio desse jogo que muitos pediram muito pra eu trazer, que se chama Hello Neighborhood... Neighborhood... Tá, você tem duas linguagens. Que é um jogo onde a gente tem um vizinho estranho que mora nessa casa bizarra, né? A gente mora aqui nessa casinha e a gente tem que investigar esse vizinho, entender qual que é o mistério desse arrombado. Pode ser como a gente já fez, então peço pra que vocês, por favor, não mandem spoilers, porque eu não vi, não assisti, não joguei, não fiz nada. Então, a gente vai juntos conhecer. Peço aí pra vocês, em compensação, ajuda. Tipo, ah, Patife, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, vai ser sempre muito bem-vindo, porque eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu consigo jogar essa bagaça, mas eu consigo posicionar essa mesa? Consigo, pra que eu possa subir nela e me ajuda a subir nas coisas. Eu tenho uma cola, que é isso aqui, tem um sapato também, né? Então eu posso, por exemplo, arremessar o sapato. Beleza. Então, a gente tem que investigar o que esse vizinho faz de estranho, né? E pra isso a gente tem que ir andando na... Eu não posso... Sai daqui! Desculpa, moço! Oh, você me per... Você... Bobão! Tá. É bom entender como é que ele funciona, né? Ele tem um barulho quando ele me persegue. Não olha pras costas dele, não segue barulho. Qualquer tipo de bloqueio, pelo jeito, funciona. Me viu? Beleza, corre. Ok, a gente é mais rápido que ele. Isso é interessante. Tá, eu preciso... É algumas coisas que eu preciso entender como é que funciona. A gente tem um pote de cola aqui. Ah, tem caixa que eu creio que não dá pra usar. Beleza. A gente tem o carro aqui. Deixa eu ver. Deve ter algum item pra eu... Olha aqui, ó. Beleza. A gente, por exemplo, tem aqui uma maçã e uma chave vermelha. Porque eu não sei qual a funcionalidade disso aqui. Mas deve ter alguma coisa. Eu consigo abrir esse carro. Eu dropei a chave. Eu não queria fazer isso. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, beleza. Eu consigo pegar mais de um item. Caixinha de correio. O que tem aqui? Sei lá. Tá. Beleza. Vamos lá com uma panela, então. E vamos começar a circular a casa do velho. Por quê? Na real, a gente não sabe exatamente o que tem aqui. Aqui tem um quadro de força. Beleza. E aí, mexendo nele, eu devo mexer na luz da casa do maluco. Ok. Aqui a gente tem alguns potes de cola. Ai, Jesus amado. Corre! Maldito! Ele arremessou um negócio mesmo. Vai tomar no seu cu, rapaz. Não vai arremessar nada em mim, não. Eu sou otário. Você me respeita. Tá. Ele vai dar a volta por lá. E a gente vai passar por aqui. Deixa eu ir com alguma coisa na mão também. E a gente vai passar por aqui. Ai, meu Deus do céu! Tá. Beleza. Ficou de noite. Meu Deus. Que susto da porra. Ok. Ok. A gente chegou no segundo andar da casa dele. Eu perdi alguma coisa? A minha chave. O que eu fiz com a chave? Eu perdi a chave, mano. Olha aí. O velho tá ali. Beleza. A gente consegue ir por fora. Cara, é difícil isso aqui, velho. Eu não... Quando eu... Mano. Eu nunca imaginei que o jogo fosse tão difícil. Tem alguma coisa ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas caixas. Tem alguma coisa ali. Como é que eu posso fazer para apertar aquilo ali, velho? Meu Deus! Cara, tá, isso aqui é bem difícil mesmo, e é um pouquinho assustador, tá ligado? Mano, que medo, velho, o bagulho é muito tenso, a gente consegue andar pelo resto da cidade, deixa eu dar uma olhadinha, ai meu Deus do céu, velho, é muito tenso, mas essa aqui é a versão Alpha 4, né, quando você compra sem as tatuagens das versões, se vocês acham que eu devo jogar as versões anteriores, por favor, mandem aí nos comentários, eu honestamente, eu não faço ideia do que fazer, mano, eu sei que... Eu consegui subir um andar só nessa bagaça, aqui tá trancada, aqui também, eu não consegui quebrar nada, não? Ô meu Deus do céu, mas ele tem um sexto sentido, velho! Sai! Mano, parece que ele meio que sente a direção que a gente tá, velho, que merda, que merda, eu não faço ideia do que tem aqui, que fazer, mano, eu tô muito com... nossa, tô com muito medo mesmo, tem cola, mesa, que mais, a gente tem um binóculo aqui, tem uma maçã, velho, meu Deus, não parece que tem nada que eu... Aparentemente as janelas não quebram... Ai, que medo, velho, desse cara, ele fica me olhando! Vamos por aqui, vai! Jesus, Júnior, ele veio, se vê ele pulando! Ah! Meu Deus, ele me chocou com cola! Mano, esse pau-gredo é muito assustador, é sério, ele fica com uma cara de... Louco, pra cima da gente! Gente, eu não sei o que fazer, velho, que agonia! Deve ter algum jeito, mano, de driblar esse cara e descobrir o segredo desse vizinho maldito! Eu acho que eu tô fazendo muito barulho, mano! Algo me diz que a entrada é aqui, velho! Jesus, apaga a luz, velho! Ah! Tá, eu montei as caixas lá pra tentar entrar naquele lugar, agora talvez... Ah, se eu já levar alguma coisa pra arremessar lá! Será que eu tenho alguma coisa aqui pra arremessar lá? Ah, o cabo da vassoura, mano, será? Foi ele que desmontou, será esse puto? Mano, isso aqui é um elevador, velho! Isso aqui, essa parada aqui é um elevador, eu tô fazendo todo esse trabalho pra nada, porque eu não vou conseguir entrar na janelinha do elevador! Ah! 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 Beleza, a gente conseguiu já deixar uma porta aberta pra entrar mais rápido! Malandro! Ai, Jesus amado! Malandro! Parou! Parou! Você fica aí no seu... Não invade... Não invade meu terreno, malandro! Chama a polícia pra você, seu bab... Será que ele vai trancar aquela porta lá? Não, ele só correu, ok! Calma! Ah! 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 Tem que entrar ali fora, velho! Abriu a porta, entrou! Peraí, tem algum jeito de... De andar, tipo, sem fazer barulho? Sem ser agachado? Deixa eu ver... Não! Nada, né? Sério, velho! Puta que pariu, mano! Ele sente, mano! Que raiva isso! Caraca! Que agon... Ai, Jesus! Ele travou! Beleza! Nossa, vai mandar um arrepio, velho! A hora que esse cara vem... Mano, porque a merda é que parece que ele, tipo, ele sente, tá ligado? Onde a gente tá, velho! É muito difícil isso, mano! Tem um quartinho pendurado ali, ó! A gente precisa tentar subir de andar, mano! Tem umas panelas, umas latas de lixo... Vocês vão ter que arremessar as paradas nele... Pô, mas arremessa? Ah, tá! Já sei! A gente vai começar a explorar a casa desse cara, velho! Entendeu o que tá acontecendo aqui! Acompa? É... Site Y... Não me aflame por suas ordens! Meu nome é... Acompa! Acompa! Ai, Jesus, amado! Ai, meu Deus do céu! Esse cara, ele me dá muito medo! Tá, a gente já conseguiu desarmar uma armadilha ali, beleza! Pode, será que ir falhando assim? Tipo, por etapas? Ó, porque eu deixei a porta aberta ali, então beleza! Então já é uma entrada, né? Cara, ele tem um sistema de segurança também! Hein, ô tiozão! Mané, tem uma câmera ali! Ah! Tem câmeras! É por isso! Ah! Ele tem câmeras de segurança! Puta que arrombado, mano! É por isso que toda hora ele sabe onde é que eu tô, velho! Meu Deus! Ok, então ele tem... A gente achou uma câmera na porta de entrada e aquela câmera ali por aquele lado. Deixa eu ir pra esse lado e ver se tem câmera por aqui também, ó! Por aqui nada, ó! Por isso que aqui normalmente ele demora mais, aí eu consegui fazer as paradas! Ali tem uma câmera, mas eu consigo dar a volta! Ô, Jesus! Qual câmera me viu? Olha! Duas câmeras ali! Pera, você... Pera, será que ele colocou essas câmeras porque ele me pegou nesses lugares? É isso? Tipo... Mano, tem alguma coisa pra fazer com essas câmeras? Porque tinha duas câmeras ali e antes não tinha duas câmeras ali! Meu Deus, velho! Que difícil! Gente, eu vou ter que dar uma estudada no jogo antes de vídeo jogar porque é muito difícil, mano! Beleza, era isso que eu queria! Beleza, era isso que eu queria! Com uma lógica, né? Então eu quebrei a janela ali, ouvi o barulho, ele veio até aqui, ele olhou por dentro, ele corre por dentro da casa com a possibilidade de que eu esteja lá dentro! A gente sabe onde tem algumas câmeras de segurança agora! E aí? E aí? E aí? E aí? Aham! Eu tenho a armadilha estou pedindo! Na janela. Is. Pode voar Tem um relógio aqui e armadilha! E aí, mano? Ele tá dentro da portinha ali, né? O que vai ter na cozinha do cara? Tem leite O que é esse gelo aqui, velho? Tem alguma coisa dentro do gelo, mano Caraca, mané, tem alguma coisa dentro do gelo, velho Eu tenho que fazer algum jeito pra descongelar aquele gelo ali, mano Será que ele bugou na porta ali? Ah, Jesus amado Me pegou Ok, eu não tinha visto ele Tá, ok Eu preciso estudar e entender melhor esse jogo É muito difícil mesmo, velho É muito difícil Eu não pensei que ele fosse tão difícil, não Ele é muito difícil Ele tem que explorar a casa desse velho maldito Vamos ver se ele é Ele consertou a janela Beleza Deu pra entender isso aqui também Ah, velho babaca Tá Eu preciso dar um jeito de entrar na casa dele Tem outros andares? Não sei Eu não sei o que eu vou ter que fazer Mas eu vou ter que dar uma estudada Porque Eu ainda tô com muita dúvida De como jogar isso aqui Mas enfim O jogo continua Se vocês tacarem o dedo nesse like Pra gente entender esse mistério do vizinho muito louco Cara, isso me lembra até um filme, velho Deixa eu ver se consigo Hum, ok Ok Eu acho que toda vez que ele me pega Ele melhora o sistema de defesa da casa dele Pelo que eu entendi, né Eu só queria muito entrar na casa dele Pela janela que eu entrei da última vez Porque eu quero entender Antes de acabar Vamos só entender o que ele pode fazer diferente aqui, né Porque Ai meu Deus do céu Dá até um arrepio Ó, vamos acabando por aqui Eu vou dar uma estudada e vou entender melhor Mas eu acho que o negócio é esse mesmo A chave vermelha tá aqui A gente tem que descobrir pra que ela serve Enfim A gente vai descobrir juntos Mas eu espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha e seu favorito E muito obrigado por ter assistido Deixa nos comentários algumas dicas Mas nada de spoiler Caso você já saiba o final Manos Um beijo Até a próxima E valeu